eu acho que esse vídeo até demorou para sair porque vocês pedem bastante por aqui esse tipo de vídeo falando sobre a composição dos fardamentos né a forma como eu crio os meus e tal confere aí essas dicas porque elas vão ser bem úteis aí para vocês que querem fazer os seus próprios fardamentos em Ghost Recon Wildlands beleza vambora Ok beleza guerreiros eu sou William Roth e hoje eu trago para vocês aqui mais uma dica dica barra guia né de Ghost Recon Wildlands só lembrando que aqui você encontra vários outros vídeos desse tipo aqui né então aproveita para conferir os outros vídeos também e se for novo por aqui evidentemente já foca na missão aí se inscreve para acompanhar os próximos conteúdos porque esse canal aqui é focado nesse tipo de jogo jogo de tiro com temática militar é aqui beleza se inscreve aí ativa o Sininho e vamos que vamos Boa 06 padrão também atirando com meu fuzil fica fácil né bom então senhores vocês que acompanham o conteúdo aqui do canal já devem ter escutado aí eu falando algumas vezes sobre os fardamentos e a forma como eu monto eles para as operações só que eu acabo meio que falando essas coisas em partes né em vídeos e tal algumas partes em lives também então assim eu acho que o conteúdo para que ele fique registrado de uma forma melhor mais específica aí eu decidi fazer um vídeo só falando sobre isso que seria esse aqui que eu tô fazendo agora beleza eu vou trazer para vocês aqui basicamente cinco tipos de fardamentos que são baseados nas diferentes regiões do jogo para para você já ir deixando salvo como pré-definição aí no seu game você poder utilizar de uma forma mais prática conforme você for explorando essas áreas você vai só trocando e vamos lá então vamos começar aqui na região de Inca Camina que a região mais clara aqui do mapa né tem muitas montanhas montanhas cobertas de neve aqui pode até parecer meio fácil criar um fardamento aqui basta pintar todo o fardamento de branco e vai só que não é bem por aí você monta um fardamento branco apenas você pode até ficar bem camuflado quando você tiver andando ali na neve ou alguma área a área totalmente branca mas perceba que é não só essa região como todas as outras ela não tem apenas um tom ela tem vários tons então ela tem parte de rocha descobertas aqui então a parte mais rasa da vegetação aqui meio discreta e tal então perceba que o fardamento ele precisa ter também essas nuances para que você possa ter um padrão de camuflagem mais efetivo Ok aqui por exemplo eu optei por usar a camuflagem a Crytek Yeti se eu não me engano a gente consegue essa camuflagem quando a gente elimina o Yeti não lembro exatamente mas eu acho que sim aí eu usei ela aqui na jaqueta usei na calça no capacete e aí eu dei uma mesclada com cinza que eu usei nos outros acessórios aqui na mochila no colete na balaclava exatamente para poder dar uma quebrada nessa claridade total do uniforme né na arma eu usei o multi-calpin para poder compor o negócio todo aqui a gente não pode esquecer do armamento também né e o resultado foi esse aí como vocês podem ver o segundo fardamento eu criei aqui para usar em regiões como essa de espírito santo é aqui nós temos uma área de muita vegetação mas a gente tem também estradas de terra e tal que faz esse contraste aqui no caso de espírito santo especificamente como a maior parte do mapa é verde né tem essa vegetação aqui eu preferi focar na mata mesmo e aí eu fiz essa combinação aqui de multi cantrop que na camisa e tem que ir na calça e oliva nos acessórios como no boné na mochila e tal e aí pintura facial luvas mags ou algum outro tipo de acessório que você tiver utilizando fica por sua conta você usa como você quiser mas sempre leve em consideração que uma camuflagem eficiente é aquela que visa disfarçar a forma e a distância do objeto camuflado então fique esperto nisso ok existe um propósito para camuflagem também então pode adaptar à vontade mas sempre tenha isso em mente e vamos aqui para o nosso terceiro padrão na região de são Mateus aqui aqui a gente tem uma região um pouco parecida com espírito santo tem estradas de terra também tal tem alguma vegetação mas aqui ao contrário do espírito santo o tom predominante é o da terra não é já que a vegetação é bem mais rasteira e tal então aqui eu montei esse padrão aqui usando o marrom coiote no moletom e na calça e completei com a ataques ao nos acessórios para poder quebrar o tom dá um pouco mais esverdeado que é exatamente dessa vegetação que é um pouco rasteira mas que compõe o ambiente então como eu disse cuidado com esse negócio de só pegar um padrão de camuflagem e espalhar ele inteiro pelo fardamento que geralmente não dá certo você precisa dar essa quebrada o nosso quarto fardamento aqui eu criei para regiões como Vila Verde que é uma área predominantemente de mata fechada olha isso aqui é tenso né E aqui não tem muito segredo eu fui no bom e velho Woodland não não tenho que inventar aqui eu só de uma mesclada com oliva nos acessórios e tal mas é predominantemente Woodland mesmo essa é uma das áreas que eu mais gosto nesse jogo acho bem padrão mesmo dá uma conferida aí como ficou porque também é um dos fardamentos que eu mais gosto o quinto tipo de fardamento ele é baseado em regiões como malca né regiões bem áridas bem secas né aqui aqui também não tem muito segredo eu usei o multicam árid aqui que encaixa perfeitamente nessa área e aí eu só complementei mesmo com o marrom coiote nos acessórios e já era eu já expliquei o porquê que é importante a gente fazer essa mescla né sempre fica legal porque a gente consegue pegar as nuances do ambiente ok uma coisa importante aqui a ser dita é que a camuflagem nesse jogo ela não é efetiva ok ou seja ela não reduz o índice de detecção dos inimigos essas camuflagens elas são mais indicadas aí para quem gosta de montar ali seus roleplay estáticos e tal suas gameplays fica bem mais maneiro quando você tá no padrão né ou para quem gosta de ficar montando seus loadouts mesmo eu gosto né quando eu tô aqui sem fazer nada eu gosto de ficar montando os loadouts printando e tal dando uma olhada acho maneiro posto depois também para vocês verem eu não mostrei exatamente cada peça que eu tava utilizando aqui nos loadouts porque o objetivo desse vídeo era exatamente mostrar para vocês como montar os seus próprios fardamentos beleza mas se você gostou dos loadouts que eu montei aqui e você quiser fazer igual fica à vontade também não tem problema nenhum basta você observar os itens aí é bem tranquilo basta ver mais ou menos o que eu usei usa parecido e você vai obter o mesmo resultado beleza então é isso comenta aí embaixo o que é que você achou desse guia aqui para poder criar fardamentos se você tiver alguma sugestão para um outro tipo de guia deixa aí também nos comentários que eu faço logo logo beleza forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí 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 Obrigado.